No mundo de One Piece existem inúmeras Akuma no Mi com diversos tipos de poderes, mas ainda assim o Oda não aplicou ou não colocou diversos outros que a gente encontra em outras obras como em Naruto, por exemplo. Lá tem poderes que o Oda ainda não aplicou no mundo de One Piece, e nesse vídeo aqui a gente vai ver como serão esses poderes aplicados a frutas ou como eles se comportariam no mundo de One Piece. É isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, no vídeo de hoje nós vamos ver 5 poderes de Naruto que poderiam se tornar Akuma no Mi no mundo de One Piece. Nós vamos ver como esse poder funciona, e como ele poderia ser aplicado, ou se ele seria aplicado da maneira como ele é utilizado em Naruto, e se ele seria aplicado diretamente em One Piece, ou quais modificações a gente precisaria fazer para que ele se tornasse uma Akuma no Mi. Mas antes desse vídeo começar, eu já fiz um primeiro vídeo comentando sobre isso, foram 6 poderes que também poderiam se tornar Akuma no Mi. Se você ainda não assistiu esse vídeo, calma, assiste esse aqui até o final que lá eu te relembro. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Pra começar, nós temos o Amaterasu, que é uma técnica de fogo negro, conhecida como a técnica de mais alto nível. Ele é um fogo que queima incessantemente, ele não pode ser interrompido. Ele queima o seu alvo até ele virar nada, ou pode queimar durante 7 dias e 7 noites ininterruptamente. Ele foi dito ser um fogo capaz de queimar fogo normal, e é criado a partir dos olhos do usuário. E aí ele vai focalizar em um ponto, e aquele ponto que foi focalizado, vai ser queimado com esse fogo negro. Essa é uma técnica que causa uma tensão absurda nos olhos do usuário. E se ele utilizar de maneira contínua, vai causar até sangramento. Já foi dito que o usuário habilidoso dessa técnica consegue criar ou liberar essas chamas com o olho esquerdo. E com o olho direito, ele consegue moldar essas chamas pra tomar o formato que ele quiser. Bom, mas como esse poder funcionaria no mundo de One Piece? Eu diria que essa seria uma logia do tipo especial, assim como a do Peach. Que daria a capacidade do usuário criar esse fogo negro, mas não permitiria que ele pudesse se transformar. Até porque as propriedades dessas chamas são muito absurdas, e se o usuário ainda pudesse se moldar com elas, ele seria absurdamente forte. E aí não teria pra ninguém. Então seria uma logia especial que daria a capacidade do usuário criar e controlar essas chamas. Poderia ser até que o usuário precisaria utilizar seus olhos como um meio pra criar essas chamas. E ele não poderia criar das mãos, dos pés, por exemplo, assim como o Peach faz. Porque essa é uma forma que em Naruto é utilizada. Assim como o Bartolomeu sempre cruza os dedos e cruza os braços pra fazer uma barreira, poderia ser que o usuário tivesse que usar a partir dos seus olhos. E aí com o olho esquerdo ele liberaria esse poder, e com o olho direito ele moldaria essas chamas pra tomar o formato que ele quiser. Mas diferente de Naruto, onde o usuário tem uma tensão absurda por utilizar esse poder, aqui em One Piece não teria isso, porque a gente tá falando de uma fruta, ou de um poder que veio de uma fruta e se tornou um só com o seu usuário. E aí ele poderia utilizar esse poder, mas assim como em One Piece quando a pessoa utiliza muito a sua técnica ela fica cansada, o usuário desse poder também ficaria cansado. Outra habilidade de Naruto que poderia se tornar uma Akuma no Mi seria a Argila Explosiva do Deidara. Uma técnica que vem a partir do seu Kekê Genkai, e dá a capacidade de que ele possa moldar argila, infundir chakra nela e torná-la explosiva. Ele pode moldar essas argilas a partir das bocas nas suas mãos e peito, e assim criar formas infinitas, o céu é o limite. Ele pode criar desde insetos, aves, dragões, humanoides e por aí vai. Todas essas formas são feitas a partir da sua argila e podem explodir no momento que ele quiser. E aí ele tem infinitas bombas, a C1, a C2, C3, C4, C0, e todas elas explodem de uma maneira diferente, porque a arte é uma explosão. Agora como esse poder funcionaria como um Akuma no Mi no mundo de One Piece? Primeiro que ela seria uma paramécia, poderia ser até uma paramécia especial. Especial porque a argila que ele cria não é uma argila normal, mas uma argila com propriedades explosivas que ele pode controlar. A única coisa que eu mudaria é o fato de que as argilas sairiam das suas mãos, mas não precisariam ser moldadas dentro de uma boca dentro da sua mão. Ele só criaria essa argila e moldaria da forma como ele quisesse. Outra coisa também é que quando ele se explodisse, porque tem técnicas em que o Deidara se explode, ou explode bombas próximas a ele, que ele não precisaria ou não tomaria dano, ou ele não precisaria ter medo dessas bombas. Seria uma coisa parecida com o Mister 5, onde ele consegue se explodir e não toma dano nenhum. Seria basicamente a mesma coisa. E de resto, eu acredito que esse aqui é um poder que cabe muito bem como um Akuma no Mi, mesmo que uma bem apelona. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Lembrando que eu também fiz um vídeo só comentando sobre a história do Itachi. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima pra vocês. Ele tá lá no canal secundário, e você pode se inscrever lá também, e pode esperar por mais vídeos de outros animes. O próximo poder é bem apelão, que nesse caso seria a Raposa de Nove Caldas. Um monstro gigantesco de nove caldas, que tem um poder suficiente pra devastar uma aldeia inteira. E que é a mais forte das bijus, ela consegue subjugar as outras só com o seu poder. Dentro do seu arsenal de técnicas, nós temos várias proezas de chakra, mas eu não vou citar aqui, porque no mundo de One Piece, ela não vai ter esse chakra, vai ser um poder oriundo especificamente dela. Mas tem o poder de criar bijudamas, que vão ter de um tamanho gigante, e um poder condensado capaz de destruir uma área absurda, até várias pequenas, que podem ser lançadas continuamente nos seus inimigos. Ela também pode controlar o vento, pode controlar fogo, criar tornados, e cuspir fogo, assim como o Kaido também. Sem contar que ela dá ao seu usuário um manto de chakra, que ele pode utilizar pra ter diversas transformações. Transformações essas que o Naruto tem, e vem evoluindo desde quando ele era pequeno, até atualmente, onde ele tem um manto da Kurama, que ele pode utilizar em batalha. Mas como esse poder funcionaria no mundo de One Piece? Funcionaria da seguinte forma. Assim como a gente já tem a Inu Inu no Mi modelo Kyuubi no Kitsune, que dá ao seu usuário a capacidade de mimetizar os comportamentos, roupas e até a aparência de outras pessoas, esse modelo da Kyuubi seria um modelo diferente, onde o usuário poderia realmente se transformar em uma raposa gigantesca com um poder absurdo, e teria três formas. Essas seriam sua forma normal, a forma de raposa gigantesca, e a forma híbrida. Essa forma híbrida, eu já penso nela sendo ali o manto da Kurama, como o Naruto já utiliza lá no mundo dele. E aí nós teríamos uma evolução de transformações, assim como o Luffy tem os seus gears. E aí o usuário teria que ir evoluindo, até chegar a um ponto em que ele controla todo aquele poder. Primeiro seria o manto da Kurama, onde o usuário perde o controle. Depois seria ali 2, 3 caudas da Kyuubi, onde o usuário também perde o seu controle. Depois ele já passaria ali para o primeiro manto da Kurama, e ir evoluindo até chegar a um ponto em que ele dominaria todo esse poder. Eu sei que no mundo de One Piece não tem essas minúcias. Essa de, ah, o usuário não controla o seu poder, vai perder o controle e vai atacar todo mundo. A gente não vê isso com frequência no mundo de One Piece. Mas eu coloco meio que essa fraqueza para essa forma híbrida do usuário, porque ela vai dar um poder absurdo para ele. E aí quando ele fosse dominando cada uma das suas transformações, e quando ele chegasse no seu ápice, ele se tornaria bem apelão, ou extremamente apelão. Se você estiver gostando desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like, e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Se liga que todo esse vídeo aqui foi feito pelo computador, mas existe a possibilidade de fazê-lo pelo celular. Eu gravei um vídeo só ensinando como você pode fazer uma animação muito parecida com essa apenas pelo celular. Eu vou deixar o link do vídeo aqui embaixo na descrição e no card aqui em cima. Mas você não precisa clicar nele agora. Assiste esse vídeo até o final, que lá eu te relembro mais uma vez. E aí, se você tiver interesse em aprender, você pode clicar no link e ir diretamente para o vídeo. E aí você vai aprender como fazer. A próxima é a Kekei Genkai do estilo madeira, onde o usuário pode criar madeira, árvores completas e seus derivados, como sementes e flores, e ainda gozar das peculiaridades de cada uma delas. Ele pode criar a partir do seu corpo ou até do chão. E aí, meu amigo, o céu é o limite. O usuário pode utilizar da maneira como ele quiser. Se ele criar uma árvore e que dela vem um pólen que dá sonolência nos seus inimigos, ele vai poder controlar isso. Que causa veneno, ele vai poder controlar isso. Que causa paralisia, ele vai controlar isso e vai utilizar contra os seus inimigos. Pode criar estruturas absurdas de madeira, que podem até resistir a bijudamas. Criar humanoides gigantescos com vários membros, que ele pode utilizar da maneira que quiser. E pode até bater de frente com o sussano completo. Ele pode criar uma floresta e utilizar da maneira como ele quiser. Pode criar clones. Meu amigo, o céu é o limite. Se no mundo de One Piece a gente cogita que o almirante touro verde vá ter uma Akuma no Mi da floresta, vai ser muito parecida com os poderes ou vai ser muito parecido com os poderes que o Hashirama tem. E como esse poder funcionaria no mundo de One Piece? Funcionaria da seguinte forma. Lá em Naruto, a gente tem que o Hashirama cria a sua madeira como se fosse uma árvore natural. Como se fosse a madeira natural de uma floresta. Já o Yamato, que foi criado a partir do DNA do Hashirama, ele consegue criar madeira já recortada, como se fosse uma evolução. Se esse poder viesse para o mundo de One Piece, o usuário poderia até controlar. Ele poderia criar madeira no seu estado natural, como se fosse uma floresta, e poderia criar essa já recortada, que ele poderia moldar e criar construções absurdas só em madeira. Outro poder que ele teria é como eu já falei que o Hashirama tem. A capacidade de controlar as peculiaridades de cada floresta ou de cada árvore que ele cria. Se essa floresta que ele criou tiver ali uma determinada árvore que gera pólen, e esse pólen aí paralisa ou dá sono nos seus inimigos, o usuário dessa fruta também controlaria. E o limite de criar árvores seria absurdo, ou ele não teria esse limite. Por se tratar de um poder vindo de uma Akuma no Mi, ele não teria a barreira de Chakra, e ele poderia criar uma floresta absurda sem problema nenhum. Poderia até repovoar o planeta inteiro com árvores, e iria para um determinado local onde não tem, onde não nasce árvores, e criaria uma floresta sem problema nenhum. É claro que sempre no mundo de One Piece tem a fraqueza física do usuário. Se ele utilizar muito o poder, ele vai se cansar. Mas depois de descansar, voltaria a utilizar o poder de maneira absurda mais uma vez. Para fechar, nós temos a criação de ossos do Kimimaru, que também é uma Kekei Genkai, onde o usuário consegue criar ossos instantaneamente que recobrem todo o seu corpo como se ele fosse um porco espinho. Dá a capacidade que ele possa controlar a densidade do seu osso. E aí tem um osso que pode ter a resistência de uma cartilagem até aço prateado. Ele pode controlar essa densidade e essa dureza, ou essa dureza do seu osso. Ele também pode alterar a concentração de cálcio para criar novos ossos de maneira quase que instantânea. Ossos esses que vão absorver o impacto. Podem ser atirados nos seus inimigos. Podem ser utilizados como arma, onde ele pode retirar sua espinha e criar uma espada para que ele possa lutar contra os seus inimigos. Pode criar uma membrana óssea em volta de todo o seu corpo como se fosse uma armadura e com resistência do aço para proteger seus órgãos internos de um impacto muito grande ou de ser esmagado e assim continuar lutando e se proteger. Ele pode criar ossos a partir do chão. Ossos absurdos, como se fossem uma floresta de ossos para atacar os seus inimigos. Agora, como esse poder funcionaria como um Akuma no Mino Mundo de One Piece? Funcionaria basicamente da forma como o Kimimaro já utiliza ou utilizava. Ele pode criar, o usuário pode criar ossos a partir do seu corpo indefinidamente. Ele pode criar e controlar esses ossos. Como eu falei, o Kimimaro poderia controlar a densidade. O usuário também poderia controlar a densidade desse osso, tornando ele maleável o suficiente para se tornar uma gosma, por exemplo, até a dureza do aço prateado, como o Kimimaro também já faz. E no seu despertar, o usuário transformaria os objetos em ossos e conseguiria controlá-los. É basicamente aquilo que o Kimimaro fez ali na luta final contra o Gaara e contra o Rock Lee. Só que daquele ponto ali, ele criou ossos a partir do seu corpo. Ele não transformou o ambiente. No mundo de One Piece, o usuário no seu despertar, ele conseguiria transformar o ambiente em ossos e controlá-los para atacar os seus inimigos. Rapidinho, interrompendo esse vídeo do futuro, depois que esse aqui já tinha sido gravado, para dizer que a loja de figuras do canal já foi criada. Nela, você vai poder importar figuras do exterior para o Brasil com prete grátis. E são estátuas que nem aquelas ali, que estão aparecendo no cenário do canal, ou então que nem esse lufão aqui. Estátuas mais ou menos desse tamanho, que você pode colocar em prateleiras para decoração, ou para que você possa apreciar depois. Estátuas bonitinhas assim, muito bem feitas. Você pode importar da lojinha do canal. E para as 10 primeiras pessoas que comprarem, tem um desconto de R$10. Você utiliza lá o Hope 10, vai estar tudo aqui embaixo na descrição, inclusive o link da loja. Tudo seguro. E cuidado com parcelamento, porque pode ter juros. Mas o frete é grátis e as figuras são originais. São figuras, como eu falei, iguais àquelas ali que estão no cenário. Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Quais outros poderes de outros animes que não seja só Naruto, que poderiam se tornar Akuma no Mi? Deixem aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final dois vídeos relacionados à Akuma no Mi. Um que é sobre ali os seis poderes de Naruto que poderiam se tornar Akuma no Mi, que a gente pode considerar a parte 1 desse vídeo, e outro comentando sobre poderes que já existem no mundo de One Piece. Eu recomendo que vocês assistam esses dois vídeos porque vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui. Um abraço e valeu!